Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro vídeo de 2023. Bom, final de ano, começo de ano, eu não sei vocês, mas eu fico um pouco reflexiva, pensando no que eu quero pro ano novo, em como foi o ano que se passou, em como eu vou buscar ser uma pessoa melhor nesse ano novo que está por vir. E é louco pensar, assim, que é como se fosse uma folha em branco, né, que a gente recebe pra continuar ali escrevendo a nossa história. Eu sei, né, só mais um dia ali, né, o ano vira e parece que é só mais um dia. Mas esses marcos, eles nos ajudam a lembrar que a gente sempre pode recomeçar, sabe? Que por mais que muita coisa não deu certo até agora, eu ainda posso recomeçar, eu posso começar de novo. E esse é o tema desse vídeo. Eu quis colocar a câmera aqui e bater um papo com vocês, assim, bem, sabe, abrindo o coração, bater um papo, assim, de amiga mesmo nesse começo de ano, pra gente falar sobre a importância dos começos. Eu tenho refletido muito sobre isso, tenho pensado muito sobre a importância de começar e recomeçar. Eu acho que nesse ano de 2022 eu falei muito com vocês também sobre isso, né, sobre a gente não desistir, sobre a gente recomeçar. Mas aqui, hoje, agora, né, nesse primeiro vídeo de 2023, eu quero falar sobre a importância dos inícios, dos começos. Tanto o começo do ano, né, porque aqui a gente tá começando o ano novo, quanto o começo do nosso dia, o começo de um novo projeto, o começo das coisas, sabe? Às vezes a gente negligencia muito os inícios e tudo isso vai afetar todo o processo, vai afetar todo o restante da coisa, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, eu já até falei ela outras vezes com vocês, já mencionei essa frase outras vezes, já postei ela outras vezes, que é a seguinte, não julgues nada pela pequenez dos começos. Uma vez fizeram-me notar que não se distinguem pelo tamanho as sementes que darão ervas anuais das que vão produzir árvores centenárias. Então, às vezes, a gente começa o ano ou começa um novo projeto sem esperança, né? Tipo, sem ter aquela noção de que uma coisa que é pequena hoje, que começa pequena hoje, pode se tornar grandiosa amanhã ou daqui muito tempo, né? Então é como se fossem essas sementes, né? Todas as sementes são pequenas, mas podem dar árvores grandiosas. Então a primeira coisa, assim, eu queria que a gente começasse esse ano de 2023 com essa esperança, sabe? De que talvez o que a gente tá vendo agora é algo muito pequeno, tanto um projeto pessoal, tanto algo que a gente tá passando na nossa família, enfim, sei lá, seja lá o que for, né? Não perder a esperança ao olhar a pequenez desse começo, sabe? E até olhar a nossa pequenez. Às vezes a gente olha pra gente e pensa, nossa, quão pequena eu tenho sido, né? Assim, eu sou pequena, eu quero fazer algo e será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir perseverar? Seja num hábito, né? Alguma coisa que eu quero pra esse ano, será que eu vou conseguir, né? Olha o meu tamanho, eu sou tão pequena, eu errei tanto no ano passado e tudo mais. Mas é pensar que se a gente, pouco a pouco, né? No decorrer do ano, for cuidando dessa semente, ela vai dar fruto, ela vai crescer e vai talvez dar uma árvore grandiosa que a gente nem imagina. E uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito é sobre como eu tenho começado o meu dia, sabe? Às vezes, quando a gente começa um dia de qualquer jeito, sem presença, já com preguiça, com desânimo, o resto do dia já fica, já vai seguir nesse mesmo fluxo. Mas se em contrapartida a gente começa o dia com ânimo, com presença, já levantando assim que o despertador toca, aquele dia ele tende a ser um dia melhor. Não é que isso é determinante no sentido de que, nossa, se acontecer algum imprevisto no começo do dia, o restante do dia vai ser péssimo. Não é assim, né? A gente sempre pode mudar. Mas uma coisa é fato, né? Tem até aquela frase, né? De que um pequeno erro no começo vai se tornar um grande erro no fim. Isso é um dado, né? Por exemplo, se o navio sai de um lugar rumo a outro lugar e ele erra um grau na saída, esse navio não vai parar naquele lugar que ele deveria parar. Ele vai parar em outro lugar. Então, às vezes, esse erro, né, num pequeno grau ali no começo do nosso dia, vai fazer com que lá no final do dia a gente esteja num lugar que a gente não gostaria de estar. Então, ter essa presença e planejar bem esse começo, esse início, faz toda a diferença. E a gente observar como a gente tem começado o nosso dia, faz com que a gente reflita como a gente vai começar o nosso ano. Se eu não paro pra pensar o que eu tenho feito no começo do meu dia, com certeza o começo do meu ano também vai ser de qualquer jeito. Todos os começos da minha vida, eles vão sendo de qualquer jeito. Então, quantas coisas a gente já abandonou na nossa vida? Quantos projetos, hábitos que a gente queria implementar, coisas que a gente queria fazer? Enfim, várias coisas na nossa vida a gente larga porque a gente não planejou bem o começo. Né? Assim, às vezes são coisas simples, simples mesmo. Se a gente não planejar aquele começo, a coisa não vai fluir. Por exemplo, se eu quero me alimentar bem, né, um exemplo pessoal, eu, Ana Lídia. Se eu quero me alimentar bem durante a semana, né, comer coisas saudáveis, pra poder ficar disposta, pra poder nutrir o Antônio, pra estar bem, e aí eu não planejo o cardápio da semana no começo da semana, gente, acabou. Vai chegar na quarta-feira, na quinta, já não vai ter o ingrediente, o arroz já vai ter acabado, a carne não vai ter. Sabe assim, tipo, se eu não fiz as compras certinhas no começo da semana, se eu não planejei o cardápio, não adianta, né? A coisa, ela não vai acontecer sozinha. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. O começo, ele determina no sentido de que a coisa, ela não vai começar sozinha. Então, se você tem um projeto, se você tem algum plano pro ano novo, mas se você nem começou a pensar em como você vai começar isso, se você nem anotou, se você nem colocou na agenda, a coisa, ela não vai acontecer sozinha. Por isso que muita gente chega no final do ano e é pega de surpresa, né? Tipo, nossa, eu queria ter feito tal coisa, não fiz. Mas, às vezes, é uma coisinha simples que você tem que planejar lá no começo, que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, quem quer ter uma alimentação saudável, tem que fazer um cardápio no começo da semana. Então, quando a gente tem que fazer as coisas de última hora, fazer tudo na hora, no improviso, a coisa, ela não acontece, gente. Não tem jeito. A nossa vida, se a gente não tiver um mínimo de planejamento ali, as coisas não vão fluir naturalmente, né? Tipo, você não vai acordar e falar, ai, hoje eu vou me alimentar saudável. Se você não planejou antes, né? No improviso, ali na hora, na correria, na pressa, você vai naquilo que é mais fácil. Às vezes, o que é mais fácil não é o que é melhor. E aí, isso me faz lembrar um livro que eu li uma vez, que se chama Como Viver com 24 Horas por Dia. Inclusive, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, porque é uma leitura muito boa, assim, também, pro começo do ano. E é um livro maravilhoso. Ele é curtinho, mas pensa na preciosidade. E aí, o autor desse livro, Arnold Bennett... Bennett, não sei. Enfim, o Arnold, ele fala o seguinte. Que muita gente quer ser feliz, né? Todo mundo tá em busca da felicidade, todo mundo quer ser feliz. E a gente vive como se a felicidade fosse algo que fosse acontecer num determinado dia, né? Tipo assim, ah, um dia, né? A felicidade, ela vai chegar até mim e tudo vai mudar. Mas a verdade é que, para eu ser feliz um dia, né? Tipo, ah, ok, se a meta da minha vida é ser feliz, é ter uma vida feliz, eu preciso ir fazendo essa felicidade, né? Pouco a pouco. Então, a nossa vida, ela não é um acontecimento isolado. Tipo, algo que acontece, puff, né? E isso aconteceu, e isso é a nossa vida. Não, a nossa vida, ela é feita, o ano ele tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e por aí vai. A gente tem, de fato, o momento presente. Eu tenho isso aqui, ó, o agora. E se eu quero ser feliz, não tem pra onde correr. É aqui e agora, né? Se eu quero ter uma vida feliz, são nos pequenos momentos, nas pequenas coisas, no momento presente mesmo, que eu tenho que fazer isso. Então, se você quer ter um 2023 feliz, né? Se você quer ter um bom ano... Gente, é agora, é tipo assim. Cada minuto, em cada segundo, você vai construindo aquele ano, né? O ano, ele não chega, assim, como algo isolado, né? Que você faz, assim, de uma vez. São essas pequenas coisas mesmo. Por isso, eu sempre falo aquela outra frase, né? Você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Eu amo citar essa frase, porque ela é, assim... A nossa vida, ela é feita de muitos poucos. E se a gente acha que a coisa vem, assim, isolada, né? Que a enorme soma vem de uma vez, não. A enorme soma se dá pelos muitos poucos. E isso a gente vai construindo pouco a pouco no dia a dia. Então, às vezes, a gente quer resolver a nossa vida, a gente quer mudar de vida. Mas a gente não muda nem na rotina da manhã, tipo, nem no primeiro minuto do dia, né? Tipo, são as pequenas coisas, gente. Não tem jeito. Então, eu separei sete dicas práticas. Eu montei, tipo, uma rotina pra você começar bem o dia. E começando bem o dia, você vai começar bem o ano. Você vai fazer bem todas as coisas da sua vida, né? Porque esses começos, eles vão nos ajudando a construir tudo daquilo que a gente quer construir. Então, eu montei aqui uma rotina pra você começar bem o dia e o ano da melhor forma possível. São sete dicas práticas, sete pontos aqui que eu vou falar pra vocês. Então, a primeira coisa é você planejar o seu dia no dia anterior. Isso é algo que eu gosto muito de fazer. Não é que todos os dias eu fico pensando no que eu vou fazer, né? Porque na jornada reconstruindo a autoestima que eu fiz aqui no meu canal do YouTube, né? Aqueles eventos ao vivo, teve uma das aulas em que eu mostrei como criar uma rotina. Então, o ideal é que você tenha uma rotina que você não precise ficar pensando todos os dias no que você tem que fazer, né? Do tipo, ah, eu sei que segunda-feira é dia de tal coisa, terça-feira é dia de tal coisa. Eu sei que, mais ou menos, nesse horário do dia eu tenho que estar preparando o almoço. Nesse horário do dia eu tô colocando meu filho pra dormir. Então, a nossa rotina, ela tem que ser como uma música, como uma valsa que a gente só vai dançar, né? O ritmo já tá ali, já tá estabelecido e a gente vai dançar, a gente vai seguir aquilo. Então, não é que você tem que ficar todos os dias pensando, ah, e agora? O que eu vou fazer, né? Hoje eu tenho que fazer cardápio, hoje eu tenho que fazer almoço, hoje eu tenho que fazer... Você tem que se planejar antes pra você já saber o que tem que fazer. Mas é inevitável. Tem coisas que são demandas específicas, né? Demandas daquele dia. Então, talvez, naquela segunda-feira você tenha uma consulta, uma da tarde. Então, você tem que planejar, né? Você tem que olhar, não, o que eu tenho pra fazer amanhã, né? Amanhã, talvez, é um dia específico que eu tenho que gravar tal coisa. Então, eu preciso saber que coisa é essa que eu preciso gravar, né? Eu sei que segunda-feira é dia de gravação, por exemplo, né? Mas, no domingo, eu vou dar aquela conferida em qual vai ser a gravação daquele dia. É você planejar o seu dia anterior dessa forma, né? Você já tem uma noção do que você tem que fazer, porque aquilo já foi estabelecido antes. Mas, você vai dar aquela planejada geral, né? Você vai dar uma olhada, vai saber quais as tarefas que você vai ter que fazer. Você vai estabelecer um momento pra cada coisa. Então, ah, hoje a gravação tava prevista pra tal horário, mas eu acho que vai ficar melhor em outro horário. Enfim, você vai dar aquela reorganizada no dia anterior. A segunda dica é você também separar a sua roupa no dia anterior. Eu quis trazer essa dica aqui, porque eu sei o quanto isso é importante pra nós mulheres, né? A gente gosta de se ver bem, de estar bem vestida. Inclusive, eu falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, né? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês um vídeo em que eu falo sobre a importância de se arrumar, né? Se arrumar pro dia, se arrumar pra viver. E outro em que eu dou dicas práticas de como fazer isso sem gastar muito tempo, sem gastar dinheiro. Vou deixar esses vídeos aqui. Então, essa segunda dica é pra você separar a sua roupa no dia anterior. Porque se você não separa, se você também não planeja, se você vai no improviso, a chance de você vestir qualquer roupa e se sentir mal, ou de gastar muito tempo tentando escolher uma roupa e se atrasar, ou até mesmo de você seguir o dia de pijama, caso você não precise sair, as chances são muito grandes. E pra que isso não aconteça, você tem que se planejar. Então, a dica é você separar a sua roupa no dia anterior. Gente, isso às vezes não vai levar cinco minutos, né? Você escolhe ali antes de dormir ou um pouco mais cedo. Ou então, você já pode deixar definido ali na galeria do seu celular alguns looks prontos. Roupas que você sabe que combinam entre si. Peças ali que vão dar certo. Isso é algo que eu faço. Nem sempre eu arrumo a minha roupa no dia anterior. Mas como eu tenho bastante look pronto, né? Eu tiro bastante foto. Então, às vezes, se eu tô sem ideia, eu dou uma olhada nos looks que eu já usei em outros momentos. E reproduzo eles ali pela manhã. A terceira dica é você fazer o minuto heróico. Você vai levantar assim que o despertador tocar. Essa dica definitivamente começa já na rotina da manhã, né? Que até então a primeira e a segunda você ia fazer no dia anterior. Essa daqui é pro começo do dia mesmo. Tocou o despertador? Levanta. Não pensa. Não fica pensando. Não fica, sabe? Simplesmente tem essa presença ali no começo do dia e levanta. Porque tem uma outra frase também que diz assim, que desmoraliza muito a gente. Se sentir vencido nessa primeira escaramuça, nessa primeira batalha ali do dia, você já perde, né? E aí, se você já perde, a chance de você perder várias outras batalhas no restante do dia é grande. Então, se você já vence o seu despertador, pensa assim, Nossa, se eu não conseguir vencer meu despertador, o que eu não vou conseguir vencer hoje, né? Então, se eu já começo vencendo aqui essa pequena coisa, muitas outras coisas eu vou vencendo ao longo do dia. Fora que você vai ganhar tempo, né? Você não vai ficar ali enrolando. Então, você já levanta, já começa o dia, já vai se arrumar, já vai escovar os dentes, já começa. Então, fazer esse minuto heróico. Por isso que é chamado heróico, né? Porque parece algo simples, né? Tipo, só levantar assim com o despertador tocar. Mas na realidade, a gente sabe que é difícil. Então, é você exercer mesmo essa atitude heróica de falar, Eu vou levantar, eu vou vencer esse despertador. Porque se eu não vencer o despertador, quantas outras coisas eu vou perder ao longo desse dia, né? Se eu não tô conseguindo lutar contra o meu despertador, vamos lá, né? E aí, quando você vence aquilo, já te dá uma moral maior, sabe? Aquilo não vai te desmoralizar. Então, essa é uma dica simples, mas muito, muito, muito profunda. A quarta dica é viver a sua agenda. Uma vez eu ouvi isso e nunca esqueci. Porque às vezes a gente começa o nosso dia entrando na agenda do outro, Vivendo a agenda do outro. Então, se você começa o seu dia, já pega o celular, já abre o WhatsApp, acabou. Ali você vai ver um monte de mensagem, de demandas que são da agenda dos outros. Então, alguém tá te cobrando algo, alguém tá te pedindo algo, alguém tá te perguntando algo. Coisas que você vai levar ali, às vezes, no mínimo, 5 minutos pra resolver ou muito mais. Então, não é você começar o dia de forma egoísta, pensando só em você, Não querendo ajudar ninguém, não querendo, sei lá, resolver uma coisa que você precisa resolver com outra pessoa. Não é isso. Mas é você entender que, se nesses primeiros momentos do dia, Se nesses primeiros, sei lá, 90 minutos do dia, eu não exercer essa presença E não fazer aquilo que eu preciso, de fato, fazer, Aí que eu não vou conseguir resolver essas outras pendências mesmo. Então, se a gente se organiza, se a gente tem essa presença, A gente vai ganhar tempo pra resolver depois todas essas outras demandas, Do WhatsApp, das pessoas, da... Enfim, né? Claro que, assim, vamos supor, você acordou, né? E, sei lá, seu filho tá precisando de você, Seu marido, né, falou alguma coisa. Como é que você vai ignorar tudo aquilo e vai falar, Não, tem que viver minha agenda, não posso viver a agenda de vocês? Não é assim, né? A gente vai saber, ali na hora, o que faz sentido ou não, né? Mas essa coisa de pegar o WhatsApp, de abrir, sabe, o celular e ver Instagram, direto e tudo mais, Aquilo já te faz entrar na agenda do outro e você perde todo o controle. É aquilo, né? Se é uma coisa urgente, provavelmente a pessoa vai te ligar, sabe? Se fosse algo, assim, que você precisava, ali, ver na hora, responder na hora, A pessoa iria te ligar, enfim. Então, calma, tenha uma certa calma ali, né? Em começar o dia, não começa o dia cumprindo a agenda do outro e esquecendo da sua. Porque se você não cumprir a sua, aí que você não vai conseguir ajudar o outro, Responder o outro, resolver aquela outra demanda. A dica número 5 é priorizar aquilo que é importante e não somente o que é urgente, ali no começo do dia. Se você começa o dia olhando só pras coisas muito materiais, muito funcionais, O seu dia, ele vai perder também um pouco de sentido. Por exemplo, se eu acordo e simplesmente só me preocupo em levantar da cama, escovar os meus dentes, né? Vestir minha roupa, me arrumar, me alimentar e tchau. O meu dia, talvez ele até vai fluir. Mas, talvez chegue no final dele e eu sinta que faltou algo, porque de fato vai ter faltado. É pensar, o que eu preciso fazer? Que se eu não fizer, talvez ninguém vai morrer, digamos assim, né? Todo mundo vai sobreviver. Mas, eu vou perecer aos poucos. Aquilo vai me fazer falta, sabe? Então, é um oferecimento do dia, né? Começar o dia agradecendo a Deus por aquele dia, oferecer todas as suas ações, Pedir que ele te ajude a desempenhar o seu trabalho, as suas tarefas, O seu cuidado com os filhos, com a casa, com mais amor, com mais paciência, né? Exercer essa presença ali, essa presença de Deus logo no começo do dia. Fazer uma oração, né? Fazer uma prece, um pedido, uma leitura, ler um livro. Outras coisas também, né? Sei lá, dar um beijo no seu esposo, desejar um bom dia, dar um beijo nos seus filhos. Ter esse olhar atento, né? Olhar no olho, começar o dia olhando no olho da sua família. Isso tudo são coisas que são importantes. Talvez não são urgentes, como, sei lá, preparar algo pra você comer, pra sua família comer. Se alimentar. Mas são coisas que nos alimentam de uma forma inexplicável. Então, não deixe de priorizar, logo no começo do seu dia, aquilo que é importante. Isso aqui, eu quero pedir, assim, pra vocês, nesse ano de 2023. Lembrem-se daquilo que é importante. Que a vida de vocês gire em torno daquilo que é importante, e não o contrário. Não deixe as coisas importantes pra última hora, pro tempo que sobra. É, ah, não, quando sobrar um tempo, no restante do dia, eu faço uma oração, eu faço uma leitura, eu converso e olho no olho do meu esposo. Não, isso não fica, essas coisas, elas não cabem no resto, sabe? Elas têm que ser o centro da sua vida. É isso que tem que estar no centro e todas as outras tarefas materiais e utilitárias e cotidianas, essas coisas, né, de, sei lá, de trabalho, de casa, enfim, elas têm que gerar em torno dessas coisas importantes. Não se esqueçam disso. Isso é algo que eu quero que vocês compreendam e priorizem e busquem ao máximo em 2023. A dica número 6 é se arrume pra viver. Então, já fez tudo isso, né, já viveu o minuto heróico, já focou ali em viver a sua agenda, né, buscou exercer essa presença, priorizou aquilo que é importante, não só o que é urgente. E aí, uma coisa que faz toda a diferença é o se arrumar pra viver, né? Eu falei que vou deixar linkado aqui na descrição os vídeos em que eu falo sobre isso, nos cards também. Mas ficar pronta pro dia. Quando eu falo de se arrumar, né, cada pessoa vai se arrumar de acordo com a sua realidade, com a sua circunstância, com o trabalho que desenvolve, com paz, enfim. Mas é você não viver de qualquer jeito, né? Você não viver de pijama, desleixada. Isso afeta a nossa autoestima, afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, eu não vou nem ficar entrando muito a fundo, porque nesses vídeos que eu falei, eu mostro e falo todos os motivos pelos quais eu me arrumo pra viver. Mas é que eu quero dizer, se você faz isso logo no começo do dia, o dia, ele muda, ele transforma, é outra coisa. A gente, além da gente estar pronta mesmo, né? Tipo, pro que der e ver é, ah, se eu preciso fazer uma reunião, se eu preciso sair, se eu preciso ir na padaria, se eu preciso ir no mercado, eu já tô pronta. Eu não preciso perder tempo me arrumando depois. E a gente começa a encarar o dia de outra forma. A gente começa a levar a vida mais a sério. A sério e com mais leveza, com mais graça, com mais beleza, sabe? Porque se eu fico de qualquer jeito, se eu não fico pronta pro dia, eu entendo que o meu dia não é importante. Se eu entendo que o meu dia não é importante, eu entendo que o meu ano não é importante, se eu entendo que o meu ano não é importante, a minha vida não é importante. É, de fato, aquela soma dos muitos poucos. Então, é inevitável. Esse se arrumar pra viver é muito mais profundo do que muita gente imagina. E quem coloca esse hábito em prática, sabe muito bem do que eu tô falando. Quem entendeu, de fato, sabe do que eu tô falando. A dica número 7 é pra fechar isso daqui. Na verdade, vai vir uma outra dica pra fechar, pra selar tudo isso de fato. Mas pra encerrar mesmo as dicas práticas, é o seguinte. Quando o imprevisto chegar, quando algo fugir do controle, seja ali no começo do dia ou no final, não importa. Vai fazer o esforço de manter a calma e recalcular a rota. Isso é algo que eu preciso me lembrar todos os dias. Se a vida é feita de começos, ela é feita de recomeços também. Então, muitas vezes a gente vai precisar começar e recomeçar. Então, entenda que, ok, eu estou planejando o começo do meu dia, mas eu vou precisar recomeçar várias coisas ao longo desse dia, porque muita coisa vai dar errado, muita coisa vai fugir do meu controle. E eu vou ter que ir tendo essa calma, essa tranquilidade, pra recalcular a rota. O dia, ele vai fugir do nosso controle, muitas vezes. Os imprevistos, saiba, os imprevistos, eles vão aparecer. As contrariedades, elas acontecem. Às vezes não é nada demais, às vezes é só a vida acontecendo. A gente que, às vezes, coloca um peso muito grande em determinadas coisas, né? Às vezes é só a vida, né? Tipo, ah, ok, isso acontece, tem trânsito mesmo, né? Menino chora e alguém, né? Sei lá, às vezes a gente fica doente, né? Fica resfriada, sei lá. Coisas assim vão acontecer. Faz parte da vida, né? Essa é a vida acontecendo. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade pra recalcular a rota. Algo fugiu do controle, eu vou recalcular a rota. Assim como um capitão, né? De um barco lá, ele vai recalcular a rota quando acontece algum imprevisto ali em alto mar. Então, a mesma coisa com a gente. E pra fechar, de fato, né? Assim, isso aqui não tá nem dentro das sete dicas. Porque isso aqui é algo que vai mover todas essas dicas. Porque aí você pode pensar, Ana, quero muito fazer isso, mas eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu desanimo muito fácil, eu não consigo ser constante, eu desisto. Claro, né? Fora pessoas que têm alguma dificuldade séria, né? Sei lá, algum problema de saúde, tanto físico quanto psicológico, enfim, né? Não tô falando disso, mas falando, assim, do geral, o que nos faz desanimar no caminho e nas coisas, né? Que a gente precisa fazer, muitas vezes, é a nossa falta de amor, sabe? A pessoa que ama, uma pessoa que tá apaixonada, que ama outra pessoa, ela faz tudo por aquela pessoa, sabe? Ela ganha uma energia, ela ganha um gás, né? Aquela coisa. Os que confiam em Deus, eles correm sem se cansar, eles andam sem se fatigar, assim. Então, muitas vezes, a gente tá desanimada da vida, das coisas, porque nos falta o amor. Como ter ânimo pra fazer todas essas coisas? É colocar amor em cada uma delas, sabe? E é possível, é possível a gente amar aquilo que talvez não parece tão apetecível, não parece tão agradável aos nossos olhos. E a gente compreende isso, né? Eu tô aqui olhando, a cruz tava bem aqui, né? Aí eu olhei e falei, gente, é isso, sabe? É Cristo que deu a vida por nós, ele nos amou através de um sacrifício, através de algo que não era apetecível, que não era agradável, né? E ali ele se entregou, ali ele nos amou. Então, a nossa vida também é isso, sabe? A gente pode amar mesmo em meio às coisas que não nos são tão agradáveis. E esse amor, ele nos impulsiona a seguir em frente, sabe? Ele vai nos impulsionando a fazer aquilo que a gente tem que fazer, a cumprir o nosso dever, a fazer as coisas com mais alegria. Gente, esse é o segredo da disposição. Você pode, claro, tomar um milhão de vitaminas, cuidar da sua alimentação, fazer exercício, tudo isso vai contribuir pra sua disposição. Mas eu tenho percebido e descobrido mesmo, assim, de verdade, que o segredo da nossa disposição, do nosso ânimo, não depende só dessas coisas. Quando a gente ama de verdade, é aí que a gente ganha força, é aí que a gente vai vencendo a preguiça. Inclusive, tem até um livrinho que eu li uma vez sobre a preguiça, eu também vou deixar o link dele aqui na descrição. É um livrinho pequeno, assim, maravilhoso, se chama A Preguiça. Lá fala, né, que a preguiça, ela aparece quando a gente não ama. Uma pessoa que ama, ela não tem preguiça, sabe? Por exemplo, se a gente vai fazer um passeio que a gente tava com muita vontade de fazer, né? Nossa, eu tava desejando aquilo, eu tava... Nossa, é um passeio que eu sei que eu vou amar, eu tava desejando aquilo. Uma viagem que eu esperei ansiosamente, que eu amo, né? Que eu quero muito fazer aquilo. Quando a gente coloca o nosso amor, por exemplo, nessa viagem que a gente vai fazer, sei lá, eu vou viajar amanhã, vou embarcar amanhã. A hora que o despertador tocar pela manhã, eu vou levantar como um... sabe? Eu vou... eu vou... tal... Eu sei que tem gente que nem dorme de noite, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa no dia seguinte, que é muito empolgante, que a gente queria muito. A gente nem dorme. E quando o despertador toca, a gente levanta de uma vez. E aí, quando a gente coloca amor nas coisas cotidianas, do nosso dia a dia, a gente começa a encontrar essa disposição, né? Porque a gente entende que não há viagem mais importante, não há ocasião mais importante do que a nossa vida, do que o momento presente. Assim, é a gente viver cada momento e buscar essa felicidade mesmo em todos os momentos, né? No momento presente. Nossa, a gente poderia ficar falando aqui sobre isso até... até o ano acabar. Mas eu quis trazer alguns pontos aqui, algumas reflexões. Eu li uma frase aqui hoje que eu falei, nossa, tem tudo a ver com isso aqui desse vídeo. E eu vou encerrar o vídeo com essa frase, que é o seguinte. O caminho da santidade pode ser encontrado em todas as circunstâncias, em todas as horas, em todos os minutos, em cada um dos 60 segundos. Convencido disso, posso começar cada dia com um novo ânimo e nova esperança. Assim, a aventura da vida continua. Gente, a hora que eu li essa frase, eu falei, caramba, é tudo que eu estava planejando, que eu estava escrevendo o roteiro para falar nesse vídeo e é exatamente isso. Eu desejo de verdade que o ano de 2023 de vocês seja essa aventura, né? Que vocês estejam convencidas de que vocês podem começar cada dia desse ano de 2023 com um novo ânimo, com uma nova esperança. E a gente vai trilhar esse caminho juntas, né? A gente vai seguir juntas. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!